Aplausos Aplausos Tia bolinha, já dei todos os meus toques Pra fingir que não tô com fome A comida aqui é boa Nada Mauro Tranquiliza a tua barriguinha Porque daqui a bocado Comida da mamã Já sabes como é que faz magia Ah, está quase, meu filho, está quase É que a comida boa sente-se já pelo cheiro Da tua bolinha ninja Mauro, vou te falar uma coisa Ouve já o que a tua mãe vai te falar Esta senhora que está aqui A frente de ti Que tu estás a ignorar Já alimentou o país Mauro, quando o teu pai entrar aqui nessa sala Pergunta Quem inaugurou a canjala Mauro, a canjala mesmo que sai de Benguela Olha, vou te falar No tempo da guerra, Mauro Eu abri aí um restaurante Aquilo era uma loucura Eu já alimentei muita gente Entendo Já sinto o chip aqui Você está a ver aí, gordinho Eu é que lhe alimentei Vou te falar Ouve, o Mumu O General Faceira Todas essas pessoas Olha, o General Inzino também Ah Não está vendo a emergência dele como é que estão? Então Comia que chega Eu até aceito, né? O tio diz que ele sozinho é o país Se a tia diz que já alimentou o país Já alimentou o tio Faz sentido, está certo? Ouve, eu, eu, eu Você acha que o quê? O, o, aquilo era, é assim, uma alegria Canjala, aqui é um dia Oh Dadão Mãe Não mexa ainda, não mexa ainda Não mexa ainda como? Ova aqui O teu pai está onde? A melhor cozinheira de Angola O que que ela diz? Ele é que inventou canjala Até num restaurante Mas você está, eu vou Mas você inventou qual canjala, mãe? A canjala mesmo aí Quando as pessoas viajam E para o primeiro Você come a minha matada Não brinca Eu já cozinhei A mãe que inventou canjala Eu já cozinhei de verdade Eu já alimentei Grandes pessoas João Alorante Quem lhe fez engordar Não brinca Não vou te falar mais Ô Mauro A inveja comemora A inveja comemora Quem apareceu Depois para querer se dar a fama Ángela Bragança Porque você é bolinha Essa praça é minha Não sei o quê É praça ou restaurante? Hã? Não Aquilo primeiro era restaurante Restaurante Bolipras Chegou já que a me receber Filho Me encontrou no Mois Dias Eu lhe falei Angelina Stop 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 Você Tá se metendo com a pessoa errada Ah porque não Você bolinha nem tem atitude Eu disse Atenção Naquela altura eu já era Eu falei Pianinho Porque estás a falar Com a PCA A.K.A. Bolíngo É só bater no Mairi Até a bolinha Essa explicação Toda que até a bolinha deu Aonde que melhora Na minha forma Não pode falar Pode falar Que quando você provar A minha comida Ouve O teu pai O teu pai na altura Mas ó mãe Estás a falar muito Não já vou buscar a comida Filho Mas já se eu te contar Mas essa Naquela altura O Momon Não é esse Momon Que você está a ver agora Era qual? O Momon só andava De pato esconde E o bispet dele Se confundia com o trispet Alguém que não tem peito Passou andava de pato E ele quando aparecesse Meu filho Quando ele aparecesse Toda a ver o Rambo Quando aparece O Momon da fumada Repentava uma bomba Desse lado Puf Outra desse lado Puf E lá vinha o Momon Com aquele andar Get me De Momas Naquela fumaça Houve Essas todas Ficavam assim Todas apaixonadas Com aquele Depois o teu pai O filho O teu pai gostava de andar O teu pai sabe Qual era o disfarce dele Não mãe Não sabia Ele de Jacaré Ah Ok Andava já com aquele disfarce Tipo Já te falei a semana passada Mas então a mãe Sempre estava com o pai Sim Na guerra a mãe também É com o pai Sim E ele Vou te falar Apareceu Inimigos Não sabia Não sabia E o teu pai Era muito especial Ove filho Não duvides de mim Não Eu não posso duvidar Que o inimigo assim Tipo bonito de Sousa Ele nem Nem disparava Nem batia Ele como se viciar De pelo De jacaré Chegava lá Se coçava com ele Matava o inimigo Tem uma notícia Pra dar no tio Hoje o tio já não precisa mentir Porque até a avolinha já desmentiu Mamãe 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 Pera só Pera só Não tava falando com o nosso pai Nosso pai Não deixa ele falar Fala eu que Pai Aquele tempo A canjala Mamãe não lhe responde Fala com o pai Sim sim a canjala É cultura geral Sim Porque nós jovens Precisamos de saber De cultura geral Sim sim A canjala era como pai? É A canjala? Na canjala naquela altura Ninguém conseguia acender fogueira A canjala? Por que? O restaurante? Quem? Você tem o restaurante Vai sair aonde aí? Ninguém cozinhava lá? Não tem tempo pra comer Naquela altura Naquela altura O inimigo Porque a canjala Foi a zona mais fustigada Oh pai E as galinhas? As galinhas Onde há tanta guerra Galinha vai se encontrar Aonde? Sim mas assim só É assim Faço de conta que Eu tenho dúvida Sim Imaginando que a Tia Bolinha Naquela altura Tinha um restaurante Alguma parte do país Sim Era onde? Na canjala não pode Filho Eu Eu era o chefe Da frente do sul Naquela altura Eu não falo mais nada Mas pai Você não se lembra Já não conversamos Mãe Estava a tirar dúvida No pai Cultura geral Cultura geral Aí na Casa Telha Quem vai para Cultura geral Quem está aí pro Soio No desvio Quem vai para Banda Congo Sim Banda Congo Isso é um restaurante Onde todos os militares Iam comer Onde não havia confusão Sim Quem seria aquele restaurante? Cala tua boca Bolinha Eu sei quem no país Vai falar que você Seria aquele restaurante Não Você é aquele jeito Estava quente Quem Aquela A Casa Telha É nesses tempos agora Que vocês estão calmos Naquela altura No norte Vocês perguntam No Tonta Afonso Tonta Tonta era quem? General Tonta Era um homem da Fenelar Lutou comigo Mão a mão Ali Papai Papai O pai também lutou Com Tonta Mão a mão Lutou com Savine Mão a mão Lutasse com Tonta Mão a mão Lutasse mais com quem? Deixa eu falar com o teu pai Eu? Até me ajudou com Tontos Você está a ser mal Mão a mão A tua mentira nos minutos Eu nunca adianto Eu estou a mentir Não Não só falar que você está mentindo Mas estou a colaborar contigo Você também tem que colaborar comigo Ouve Mauro Vou te dizer mais E a Casa Telha Mãe? Sim A Casa Telha A Casa Telha era de quem? A comida era tão boa Ah Na Casa Telha Quando eu não abrisse o restaurante para comer Você está a pensar que aquela música Mas naquele tempo não havia restaurante Olha No tempo do Partido Único O restaurante você vai encontrar aonde? Não Na Casa Telha Naquele tempo Não se chamava restaurante Mas a Casa Telha era de quem? A Casa Telha era um Aquilo continua ali Não sei também No tempo da guerra Você luta Ou vai saber se aquilo é de quem? Como é? Mauro É uma casa É lá um espaço ali onde se fazia o coiso Eu só vou te falar uma coisa Naquele tempo do Partido Único Quem vos enganar Que aqui em Angola tinha restaurante Está a falar a toa Não, mas tinha bar Não, é assim Se tinha bar E para comer era com senha Receber senha Eu gostou de falar Eu já quei o cober Eu comi naquela escritura E os restaurantes naquele tempo Era sob gestão do Estado Porque não estávamos no sistema do socialismo Um copo de fino Não, não, não Uma bandeja de fino Um prato de arroz com peixe frito Arroz de massa Lucas Que desavergonhada numa figa A dona, a dona, a dona Bem, ouve E vou te falar Vem comer, vem comer E vou te falar mais Tanto mais Tanto mais Antes de você falar Tanto mais Filho Aquela música Qual música Quando eu não lhe deixo comida Ficavam com fome Ficavam já cantando Tenho saudade da minha mãe Quando eu lhe penso Começo a chorar Você, essa música Olha é assim Bola é assim Ai, ai A minha bolinha Cada vez Mas o tio está servindo em lavou as mãos O tio está vindo na rua Lavando as mãos Mas tira também esse envelope aí Esse saco Até uma criança O envelope é teu Vou tirar o envelope é teu Tá te incomodado O envelope está no tocando Estamos na mesa Vai, lavai mão Vai, lavai mão Até uma criança Que te chama atenção Um Mauro desse Tio, pode deixar o envelope Pode molhar Porque trabalhamos juntos Não, deixa Eu te vou pousar Eu te vou pousar Deixa A idade mesmo já Ninguém mexe aí Mas essa comida Essa comida é o que, mãe? Esse molhado é o que? Para receber esse dinheiro, mãe Eu só sei que aí tem frango Galinha Isso é, isso é mamba de galinha, não? Não sei Eu não estou a sentir cheio de comida aí Que tipo de comida é esse? Não está a ver, não está a ver Mamba de galinha com arroz Pergunta Ah, que é isso aqui? Não ignora isso, filho Não ignora isso O que você está a ignorar aqui É dinheiro É proscritinho não está Dinheiro é esse Não, a mãe sabe o que que faz? Espera aí Vou A mãe volta Vamos lhe perguntar Não, deixa a boa guardar no sutiã Não A mãe volta isso Vamos fingir que não vimos Sim Vamos perguntar Perguntar se isso o que? Mas o dinheiro O teu pai nem vai ficar conosco Não Nós vamos comer arroz Arroz com mamba Ele vai comer arroz com dinheiro Vai Vamos falar Voltando ao assunto Mauro Mas mãe, essa comida aqui não está em condições Eu quando conheci a Fátima Jadeira fininha Tipo até o Mali Isso é que ele engordou E nós não queremos engordar? Prova Prova Individuais de meus colegas antigos combatentes Ai é É Vão abrir uma empresa Não, eu estou fazendo recolha de alguns processos de meus amigos Então estou trazendo em casa Chega filho, faz de jeito Porque quando assim eles marcam de óbito É o prazer fazer o velório Só documento? É documento só Sim Vai fazer velório? Não, assim é caso de morte, não é Ok Mas é só documento É só documento Sabe pai, há pessoas que levam muitos documentos dos amigos É E não avisam na família É verdade Escondem Hã? Escondem os processos dos amigos Não avisam na família E depois dá problema na mulher Essas são Suas sem juízo São, são Porque as pessoas que não tem juízo Precisam ser penalizadas porque mentem Sim Com licença Porque as pessoas que mentem merecem castigo É verdade o que a mãe está falando Eu não vou comer Você bolinha está me fazendo isso Eu não vou comer Quando você aprender a ser homem de verdade Vais comer Ouviste? Achas que nós somos o que? Achas mesmo? Mauro Demorou Mauro O teu tio está trazendo dinheiro aqui na nossa casa Está me mentindo, Mauro Eu te menti? Sim O que diz que você tem uma impressão? O dinheiro não é Esse aqui é um dinheiro Que tipo de homem eu estou, meu amor? Que tipo de homem eu tenho? O teu telefone não tem a minha fotografia O teu toque de chamada É aquela música do hino nacional Mãe, mãe, mãe O que você quer de mim, mamãe? Não, mas pera Ninguém me fala O pai não tem telefone Ninguém me fala Eu não tenho telefone? É assim Quando o Mauro entra na conta dele Do Instagram Qual é a fotografia que está lá? Qual é a fotografia que está lá? Qual é a fotografia que está lá? Você oferece a conta do Facebook? Sim Me dá uma conta do Facebook? Sim O teu pai fica me enganado Pegou o dinheiro Leva na imagem dele Depois é que traz aqui Agora está me escondendo Fala no teu pai, filho Fala no teu pai Eu moro lá no Jato Eu cheiro o gás Momô Momô Bolinha, bolinha Mas pai, pai Bolinha de Deus Esse dinheiro é de quem, pai? Não, esse é um dinheiro Então o pai traz dinheiro em casa Não mostra na família Não partilha conosco Eu estava quase a falar Nós perguntamos, tê Mas vocês perguntaram O que é que está no envelope Eu falei um processo Não está aqui processo Isso não é processo Você é um mentiroso Você é um enganador Eu sou enganador Tudo de mal é você Você é a encarnação do mal Mas, mamô Ah, se eu sou a encarnação do mal Então você é a boneca Que as pessoas rezam Para abençoar os mafixar os outros Ouviste? Eu olho para ti assim Eu posso ser um diabo Mas você é minha madre Lá nos Coisas dos Diabos Eu olho para ti e me pergunto Onde é que eu estava com a cabeça Quando eu te escolhi Estavas com a cabeça Mas eu vou te falar uma coisa, mamô Você não resistiu quando me viu Eu era grande Eu tinha dois metros Eu tinha dois metros da altura A culpa não é tua Eu tenho dois metros de culpa, mamô Porque eu não ouvi quando a minha mãe me dizia Bolinha, você tem dedo podre Ah, bolinha, bolinha Mas assim Tipo, faz com que eu contê dúvida Também não é dúvida É De quem é esse dinheiro? Bom, agora é meu Não era meu Então, senhor Como assim? Em vez de te partilhar aqui Para dar uma tempo para... Não, senhor Esse dinheiro Agora é teu, não era teu? Sim Era de quem? Esse dinheiro Não importa de quem, bolinha O importante é que eu... Não dá muita volta Fala só Esse dinheiro é de quem? É... Era... Não era meu Agora é meu Esse dinheiro aqui O meu amigo do tempo das fábulas Da altura do partido único É que me deu esse dinheiro O nome dele é quem? Não me perguntar Mas vocês querem saber quanto é que tem ou quem deu? Quanto é que tem? É mais fácil Bom, isso não é importante Aqui tem... Não, senhor Não faz isso Aqui tem dois milhões de quadros Dois salários do dadão Dois milhões Te deram mesmo assim dois milhões do nada? Foram vários amigos que me deram Ah, vários Sim Dois milhões Foi o brigadeiro Rufino Foi quem também? O coronel Jamba Tem também Me deu também O sargento Apito Também me deu Me deu também O parceiro O parceiro também me deu Bolinha, não faz isso Não faz isso Não faz isso Não me provoca trombose Eu vi uma colega na guerra Morreu assim É Você nunca aceita que a mulher te faz massagem O meu colega na guerra Ele quase matou o inimigo Eu lembro naquela altura Vai entrar sua água Era uma namibiana Porque eu Eu andei na frente sul toda Sim Toda a frente sul Começaste aonde? Em que ano? Eu entrei na guerra Com quem? Com a minha mãe Eu tinha seis meses Sim Sim, entrei nas costas da minha mãe Com seis meses Acho que Em Em Quarenta e três Ou que Eu estava na guerra Na mata Sim Alguém tem dívida aqui Eu Abra a porta Desse aboneado Desse aboneado Por favor Ajuda-me Por favor Mas você Essa é o meu perfume Outra vez Por favor Tá grávida Ó Tá grávida Já engravidaste Já engravidaste Ó pai Eu não sei Atenção Cuidado Cuidado Olha o bebê Senta filha Senta Senta Dá água 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 É o que Filha É o que Então É o que Mas nessa casa Não tem copo Calma Calma Vai passar Calma Vai passar Vizé Abolê O meu marido Desapareceu Desde ontem Arranjou outra Calma Vai falar Toa pá Quem se a pessoa Quando desaparece Arranjou outra Por favor Ligaste na polícia Já ligaste na família Ó minha filha Filha Antes da polícia Eu vou nas partilhas Pra saber se tem É o que é que me ajuda Por favor Mas calma 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 Ele não desapareceu Nada Olha Sim Eu não recebi Nada ainda Filha Filha Ouve Papai tá falando Não deixa Vai ligar Você não se preocupa Eu em 1975 É verdade Em 1975 Pai ela tem um problema grave E o pai inventa de 1975 Não pai Não se preocupa Olha É assim Não deixa Não deixa Não deixa Não Peraí Em 1975 No dia 24 de maio Lembro como se fosse hoje Eu Sim Estava andar eu O caminino O caminino era o furtado Era uma segurança Mas nos perdemos Nos perdemos na mata Naquela zona da carreira de tiro Fomos aparecer no tomboco É Pai Fizeram quantos dias? Um dia Um dia Pai A senhora tem problema Olha Pai Olha No ano de No ano de 2000 Eu Eu E o Cala a boca Cala a sua boca Cala a sua boca Sou um grande animal É assim Toma Figa B Figa B Nas partilhas Não há nada De alguém Que estão a procurar O O O O O O O O que que se passou? Sim O que que se passou? Ele saiu ontem As acertoras Foi aonde? Disse que iria Comprar hambúrguer Para mim Vitina de hambúrguer Ah Estava A semana Mauro Mauro Você está muito chato Você Ajuda Mas peraí Não estou a perceber isso O teu marido Foi comprar hambúrguer Ele está grávida Estava sem Mário Não está ouvindo Foi comprar hambúrguer Olha No tempo da guerra Nós também comíamos Muito hambúrguer Mamão Olha a aflição da senhora Tá bom Tá bom Fica calma É que o número dele Está desligado Meu Deus do céu Meu Deus O que que aconteceu? Não Senta filha Fica calma Você veio aqui Não tinha bolinha Para fazer o que? Pedir ajuda Então espera Sim Pronto É assim Vamos te ajudar Pai Não fala mais da guerra Tempo de guerra Só tempo de guerra Eu quando fui me formar na Rússia Eu falava Você foi na Rússia Você Eu Eu conversei muito com o Putin 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 é miúdo Eu sou do tempo do Gorbachev Ouviu Putin Putin é pessoa do meu lado O Putin Quem mandou o Putin trabalhar na Alemanha Fui eu Que falei Gorbachev Esse miúdo aqui Vai ficar presidente Le manda fora Vamos prestar atenção Parem com essa conversa Eu também te concordo Mas então Ele já foi lá na relota Embaixo Para ver se ele está lá Eu já lhe procurei em todo sítio Meu Deus do céu Ele vai aparecer Eu não estou te falando Eu já perdi Eu já perdi Ninguém me procurou O próprio sem conselho Ele vai aparecer Deixa só Mas minha irmã Não pedi-se mais nada Para além do hambúrguer Não pedi mais nada Não estávamos bem Não sei o que aconteceu Exacetoras Até hoje Até hoje Já fez 27 horas Ai meu Deus Meu pai Não, eu não recebi nada Não, isso é caso de polícia Fale caso de polícia Dei a polícia pra que Ele roubou Ele roubou alguma coisa Não, mas tem que fazer uma denúncia Mas a polícia são 48 horas Ainda falta Então, depois de voltar pra casa Até lá Ele também se mora Já foi te procurar na morgue Ai meu Deus Não fala mais Não, não fala mais Essas coisas Essas coisas é que você vai coisar Não, porque às vezes Oh Oh Puta, tio, tio Vai lá, dá um abraço Vai lá, dá um abraço Oh Meu amor Afinal, estás aqui Espera ainda, tio Espera, espera Espera ainda, tio Antes do tio falar Afinal, estás aqui Espera ainda, tio Antes do tio falar Eu preciso do tio Eu sei de tanto Espera ainda, tio Vou estar Toma, tomo Não, bom fundo Esse aqui Fica ainda Fica ainda assim Fica ainda assim Fica ainda assim Agora espera Espera, espera Segura o hambúrguer Segura Fica assim Faz uma pintura bonita Está feito Obrigado Não sei o que me deu na cabeça Imaginei logo Meu amor Se o povo não está aqui em casa Então se o povo está na casa da PCA E.K.A. Bolingô Sai da boca E não é que estás aqui mesmo Não te falei Não te falei Não te falei E ele, vê só Vê só como é que ele cabe Fica calma Fica calma Onde é que você dormiu Vem aqui Vem aqui Vamos para o pai Vamos para o pai Vamos para o pai Não, não, não Me deixa Me deixa Vamos para o pai Onde é que você dormiu Você está grávida Olha a criança Não importa Não importa Me deixam Me deixam Calma Respira fundo Respira fundo Respira fundo Hã? Acute 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 Tá bom Tá bom Tá bom Fica calma Os homens são mesmo assim Não te preocupes Esse sabor que está quente Hã? Está quente Vamos para o pai Sim O que aconteceu então? Sim, fala Explica aí Deu o que? Dizia bolinha Eu não sou homem De voltar para casa Com missão não cumprida Sim, sim, sim Eu também no tempo da guerra Era assim Tá bom Matar É uns 50 Não matava Não faltava A minha mulher Está sem mar Hambúrguer Hambúrguer A 17h ela diz Mora Quero hambúrguer Eu saí para cumprir a missão É verdade Oh, eu mais Fosta Operativo no terreno Quando chego no terreno A enchente que estava na rolote Era muita, né? Era muita Até parecia Naquele tempo das bichas Do Jumbo Da Cimex No Jumbo Quando vem o Jumbo Que suco É verdade Parecia que toda Angola Ontem queria jantar hambúrguer É, é Você não vai lhe fazer nada Eu aqui vou lhe fazer Então já você está nos Está nos a ver com cara de quê? Que vamos aceitar essa tua desculpa Desde a 17h que você saiu daqui Até 19h do outro dia Vizinho Você pensa que não vai lhe fazer nada Não, calma aí Não, calma aí Não, calma aí Não, calma aí Você está grávida Calma aí Calma aí Ah, não fala, Dadão Tá bom Assim você Foi comprar hambúrguer Para tua mulher Sim Está grávida Está grávida Estava semada Mas, meu irmão Inventa outra, é? Mas, inventa outra Você sai da 17h Só não trouxe essa hambúrguer Que horas são hoje Que horas são? Tá bom São 18h Inventa outra, pá Inventa outra, viu? O que faz de dormir na casa das tuas amiguinhas? Calma aí A minha ainda tem razão A minha ainda tem razão Ele pode dormir na casa das amiguinhas Mas é bom soldado Como é que é? Ele é porque é uma missão Sim Ouviu a missão Ouviu? Peraí, peraí, peraí Como é? Peraí, a congreda já mudou de lado Mamão 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 Você já me conhece, mamão Se você tiver esse comportamento Aparecer aqui em frente de mim Morou Sabe o que vai te acontecer? Não Morou-te contigo Cuidado Atenção Tô de olho Sabe qual é o mamão? Sim Sabe qual é o mamão? Cabulinho O mamão é o mamão É de não cumprir os desejos dela E o filho sai cabulho Tá a gozar comigo? Calma, calma Calma, calma Ainda tá só a brincar comigo? Olha bem Demora fazer hambúrguer Demora E a gente Irma, calma Você também um dia de morrer Vai discutir Bem pequeno Parece uma barata Mas fala tipo Não, o japonês Tá me aquecendo a cabeça Fazer farinha Fazer hambúrguer Mas explica Você demorou por quê? Eu demorei Por quê? Vizinho, mamão Sim, sim, sim Eu demorei por quê? É Não sei se é mó azar ou o quê Depois de passar mais de 200 pessoas Na minha vez o gás acabou Ah, sim E você comeu o PCA da empresa Posso te comprar gás? Ela me conhece Como é que adivinhaste? Como é que adivinhaste? Afinal, você demorou por foste? Fui comprar o gás Eu falei com o diretor da Sona Angola Foste comprar o gás rolote? Mas não Mandei encher direitamente da Sona Angola a botija Está-se a brincar comigo Só com bom coração Bom coração o quê? Não, eu no tempo da guerra Apanhei um sul-africano Combustível do carro dele acabou Eu te abasteci Não, tá na frente, né? Tá bom Tá bom É isso Não, mas ó, irmã Ele tem um pouco de razão Razão de quê? Foi comprar o gás Não, vocês não estão percebendo Ele está a gozar com a nossa cara Não Porque depois você Você não tem outra justificativa Olha, a minha vontade é te enrolar É que estranha meu cérebro Voltei por lá Que você enrolar Ei, ei, ei A criança, a criança Ei, ei Vou falar com ela devagar Você, você Você vai no grupo da mamãe sofrido Você tem atitude Gostei, hein? Mas estás grávida Tem que respeitar a gravidez E ele não pensou nisso? Mas você Ele sabe do meu estado Você é por causa disso mesmo? Você não vai dormir fora de casa? Você está fazendo essa confusão Você está fazendo essa confusão Pode perder a gravidez Sim, tem que ter calma Vai comer um bocadinho Você sabe quantas pessoas Querem ter bebê E não está a conseguir Você tem teu marido Que tem bebê Você tem a virada fraca Tadão Come aí um bocadinho Come um bocadinho Tumboleia mesmo Estou aqui Mamô mesmo É só prejuízo Come e caga Mais nada Mamô Você também exagerou Não, se não fosse eu É Se não fosse eu Milhares de pessoas Não andiam ficar sem comer hambúrguer Ontem Eu fui o Salvador Fizeste bem Mas você Você não tem juízo Não, como assim então? Como então? Como é que você sai? No exagero Aí você vai comprar hambúrguer Já não volta em casa Pronto, filha Como está você? A raiva passa Ai, mesmo assim Como então? Eu sou homem Mas não tenho esse comportamento Você como então? Como você sai? Não, eu também nunca engravidou Como é que vai ter esse comportamento? Como é que vai ter esse comportamento? Como é que vai ter esse comportamento? Qual é a comportamento? Você nunca engravidou Você namorou com quem? Olha a boca, bicho Você aqui não falou nada Você nessa casa está proibindo falar Assurto de mulher Ouviu? Tá bem, volta Você se continua falando Eu vou se matar Eu vou se matar Mamão Animado de uma figa Tá namorando com cara De quem vai ficar viúva agora? Se respeita, pá Olha a necessidade que o tio tem de se estressar Sim Pronto É o seguinte, vizinha Tia bolinha não tem fruta Não, amor Ei Mas tá sentindo que o telefone tá vibrando Não, mãe Ela não quer Porque a gravidade é assim Quando vem na boca do outro, dá fome Então vou começar a comer Esse é o bambu do que eu lhe dou Em cada molho um beijo meu Você é catumbeira, você é Catumbeira Como é? Mauro Tia O que é que você fez? Não tá bom já Hã? Fizeste o que? Fizeste uma publicação a dizer que o Tatumbeira tá desaparecido Não tá desaparecido Desculpa Mas ele já apareceu, não podes fazer isso Desculpa então, desculpa Mas João Desculpa então Você tá brincando com as pessoas? Tá me vendo palhaço, não é? Depois as pessoas vão ligar pra saber o que que se passa Desculpa Tu já tens idade suficiente pra começar a entender as coisas Não é isso Não é isso Eu também lembro Em 1975 No dia 23 de maio tava eu e o Caminino O Furtado Eu lhe chamava Caminino Era meu guardo É Você mente Távamos nas matas do Muxico Perdemos Fomos aparecer no quadro cubano Tava aquele boneco, Juca Paladra Resolvi Você mente mais que aquele boneco, mamãe É, é, é Calma Tocou, Martão Isso é pra cortar a carne Pra cortar a carne, né filha? Pra cortar a carne Pra grávida Vamos já comer É que? Tão te ligar? Mauro É o que mais Mauro? Mauro, não me coça, é? Tá coçando outra publicação? Faz mais outra publicação a dizer que já apareceu Ouve só, Mauro Mauro, o título apareceu e não havia nada pra ele Mauro Eu fiz duas fotos Tá bom Publiquei que desapareceu Uma coisa famosa Mauro, mas eu adivinei a que razão Você tá brusando E apareceu Tava metendo a foto com hambúrguer Pra dizer que foi comprar hambúrguer Não escrevi bem Mauro Não, olha Não, minha filha Não, não levou as três Olha Eu já desapareci em 1935 Oh, pai Vai, vai, vai Deixa isso Que dia? Tia Bolinha Francamente, eu tô cansada com isso Tô cansada Você está a brincar com a minha cara, pá Toda hora a mesma coisa Vamo embora Vai, leva hambúrguer Vamo embora Não vou comer hambúrguer Não vou comer hambúrguer nenhum Sei lá onde esse hambúrguer saiu O filho vai sair com o cabulho Olha, não me coça, viu? Não me coça, viu? Oh, cartumela Não gosta mais com a mina Como é? Do jeito que você dá nervoso Já não quero hambúrguer Quero que agora? Quero cabrité Tá bom, tá bom Oh, filha Minha irmã Olha, vou te explicar uma coisa Eu vou te explicar uma coisa Se o hambúrguer saia aos 17 Voltou o dia seguinte O cabrité vai vir quando teu filho já tiver agatinhado Vai, vai, cartumela Vai, vai Cartumela, cabrité Cabrité, cartumela Mas vai no palanca, olha Tem uma tia que faz bom o cabrité Cartumela Vamos, vamos, vamos Calma Calma Tás famoso Tás famoso nas partidas Que é isso? Bem, um hambúrguer de cima É, Mauro Peraí, peraí Eu quero esse Eu é que discuti Eu é que publiquei Eu é que falei que desapareceu Não, não é de cima Só tem um O outro é batata Ah, então já peguei É, Mauro Dá aqui, dá aqui Olha, no tempo da guerra Isso aqui era comida dos oficiais Ô pai Mas tem tempo da guerra Mas dá não Na guerra, o pai comeu hambúrguer na guerra Você era de onde? Eu é que inventei hambúrguer em Angola Aqui ninguém sabia isso, viu? Mamã O teu hambúrguer era feito de pão burro Não exagero O teu hambúrguer era feito de pão burro Com pão burro Pão burro? Sim Mas assim, peraí Um pão assim Tá na chamada o teu pai de quê? De mentirou a um burro Não, tá na chamada o teu pai de mentiroso Sim, meu pai mentiroso É o mentir O teu pai que deu sangue Tá na chamada de quê? O meu pai nunca mentiu Eu não menti Eu sempre te falei Você é fraco na educação que você dá nesse menino Não, não, não Por quê? Como é que ele vem? Adianta Mamã Você O grande general O grande mamã É Que combateu com Hitler Papa João Paulo II Ele vai te faltar Se eu fosse você Me recebia o teu sangue agora Você fizeste isso por quê? Eu disse que o pai nunca mentiu Sim, eu nunca menti Porque eu em 2000 Sim Eu quando estava estudado Dei enter Pai conhece enter, né? Ah Enter mais? Eu entrava sempre Entra no computador Não tem aquele Não tem claro Computador É vocês que estão estranhando Com esses computadoritos Eu antigamente Eu andava com os computadores russos De marca IBM Sim Eu é que Aquilo é o rádio da comunicação, pai Não Eu era o homem das comunicações Antes de ir para a logística Dada, não olha Não vou te dar A primeira mensagem Aqui em Angola A primeira mensagem Como é que se chama? Que escreve no computador E vai no outro Como é que é? E-mail, partilha Primeiro e-mail em Angola Eu é que enviei no Agostinho Neto Até hoje Aquilo está aí No museu Está guardado Ouviram? Mamãe Não Espera, espera A comida não está boa Enquanto a ver Vamos discutir o hambúrguer O dinheiro Deixa para eu guardar Luco, suco Você está maluco Eu prefiro a morte Do que a vengança Eu vou te dar para guardar O meu dinheiro Está brincar? Eu quero hambúrguer Eu também gosto Comer comida que não está boa Então como? A comida não está boa Mas vocês não podem pegar O hambúrguer e dividir? Não quero Pega nessa comida Vamos dividir Acabou a confusão Mauro Sou mais velho Mauro Respeita o mais velho Não quero mais Você também não tem a fome Não quero mais o que? Pronto Eu vou ser Vai, sente aí Para comer a bolinha Não me provoca trombose Já está vizendo Não, mas Já te falei Então já sei assim Eu não Dá no teu filho Sim, o filho mais velho Tem que saber Onde está o dinheiro do pai Para guardar Dá pai, dá Vou guardar Vai guardar? Sim Não vai gastar? Não, dá Vou guardar Dois milhões Somos quatro aqui Quinhentos para cada Está certo Guarda bem Tem gente nessa casa Não, mãe, mãe Não, eu sou para comprar Não, mãe Fica 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 Tem muito meço Muito meço Guarda, meu Gadão Esconde lá embaixo Onde ninguém Vê Voltaram mais Tive que dar um mimo Nesses casais Qual que é o problema Na nossa casa Para vir discutindo Senhora Velhinha Desculpe Como é que se chama? Muito boa noite Boa noite, minha senhora Temos visita Duma furna Primeira vez que recebeu Uma visita branca É verdade Como está? Boa noite Eu vim a esta casa Sim Atrás Mas já desculpa Engoliu sapo A portuguesa Quando fica velha Fala assim Estás a ser indelicado Estás a ser indelicado Faz amor Faz amor Eu vim atrás Não, faz amor Senta aí Com licença Branco na nossa casa Mamão, mamão Mamão Vem, vem Vem Mauro, Mauro Não, santa aí Senta aí Mauro, Mauro Com licença Mauro Espera aí Para meter na partida Para todos Para todos Para todos Para todos Vem, vem, vem Vem, vem Muito gostos Muito gostos Muito gostoso Muito gostoso Muito gostoso Muito gostoso Muito gostoso Eu sou o Felipe Manelli General Foge a Tempo Marido da Bolinha Mãe Branca Mãe Branca Podes encontrar Se não Rebenta a bomba Bem Eu vim atrás Do meu Grande amor Amor? O Dadão Nação Coragem Não? E disseram Que viva aqui Nesse prédio Nesta casa Aqui Aqui mesmo Dadão Dadão Ele me são Mano Velha já Começou logo No fim Ele quer se Reformar já Difícil Dadão A cucu Está aqui Amor chegou Dadão Dadão Vem cá Parabéns Então você Está namorando Com uma branca Que bem que é velha Estamos muito felizes Com isso O importante é que é branca A família vai ficar Vamos lá Porque se ele não está conseguindo Na primeira divisão Vai na velha guarda Vai lá Trata bem a tua namorada Vai lá Trata bem a moça Apresenta a cunhada Apresenta a cunhada Muito gosto Você namorou assim De longe Não Eu Felipe Eu? Felipe Sim Felipe Mas é assim Mãe Eu vou trabalhar Estou atrasado O meu foge-tempo O meu flop Pequeninho Você é quem? Eu sou a Bárbara Não lembras? A prima Da Maria Eugênia Neto Bárbara Ai, Bárbara Ai, quanto tempo Não morreste ainda Ainda não, graças a Deus Porque eu tinha que encontrar o amor da minha vida Olha, eu lembro muito bem Que a Bárbara Exageraste Exageraste Que a bolinha Tão te aplicar ao vivo Eu conheci a Bárbara Em muitos anos Na década de 50 Diz a Bárbara Que ela vai sair daqui Mortinho Não sei Eu Eu em 1959 Ainda na era colonial Sim, sim, sim Namorei Um rapaz É Lindo Militar Grande Que ria É Viste como eu era grande, não é? Muito grande Ah, mas espera só Espera só Oh, Bárbara O primeiro angolano Negro A ter mulher branca Agostinho Neto É O Agostinho Neto Se inspirou em mim É 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 Não PCA A dona da A dona da boca Che, che, che Está na boca você Respeita-se branco Ouviu Como é? É branco Não tem respeito do branco Dona PCA A dona da boca Gostei não Sim Bolinha É É É Eu não me entendo Sim, sim, sim Nós Eu e a minha prima Maria Eugênia Neto Tínhamos 16 anos A Geni A Geni Uns 16, 17 anos A Geni A Geni Tinha 16 na altura Já estava a querer falar Passo com o Cás Deixa-lhe falar Íamos Para a casa Para a casa do Iam para a casa Íamos para a casa Íamos para a casa Do Sr. Humberto Machado Sim, o Humberto O agrônomo não é A senhora agrônomo Ele era casado Como a senhora Portuguesa Por isso Nós íamos para lá Íamos para lá É Íamos para lá Eu depois ficava Iam para lá Eu fui um grande poeta Ô Bárbara Eles não acreditam Que eu Havíamos de voltar Agostinho Neto Eu lhe escrevi É natural Tu escrevias tudo O que tu querias Então Ah, era um poeta Também era Ele dizia poesias Filipe, tu lembras De quando Há aquele grupo De embarcadiços Também para lá E tu lembras Grupo de quê? Embarcadiços Era um marinheiro Marinheiros africanos Porque eu É que tirava Os bolseiros da mola Para Portugal Quem não bolsa No Agostinho Neto Fui eu Vê só A que ponto Não chegava É Fiam também Muitos estudantes Se não bastasse Amiga da Gatuna Ser branca Ainda fala a palavra Que eu não entendo Embarcadiços Embarcadiços Bolinha Põe essa senhora Para fora Espera Há uma vantagem Vê só Espera aí Está bem Bolinha Bolinha Vamos daí dentro Vamos só combinar Uma coisa Neste momento Vamos A minha ideia Já vamos A minha ideia Né Porque eu não estou Contento com essa Associação Que eu estou aqui É também lhe fazer Em forma de Poema Ô Bárbara Branquinha Com uma granada Do mamão Ei de te matar Vamos 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 falar Mas ela não vai Falar aqui Ela não vai Falar aqui Só antes de nós irmos Desculpe só Diga Diga Por que que não vai Não vai embora Já viu o mamão Não tem mais Não, não Vamos Espera aqui Bárbara Estamos a vir Está bem Está bem Mas espera aí Mas Ela está te chamando Pois Eu não posso ir embora Dona Bolinha Porque eu vim De propósito Esta casa Ter com esse Meu amor E Só comprei O bilhete de vinda Porque eu tenho A dupla nacionalidade E portanto Tenho que ficar em Angola Não posso Sair de Angola Mas Está bem Bárbara Você vai ficar em Angola Mas não vai ficar aqui Não é Eu não tenho De ficar Olha É melhor É melhor Te azar aqui Porque já dizia A minha falecida mãe A minhoca Lhe mata Já em pequena Porque quando virar Anaconda Vai te comer Vamos lhe soltar já Bárbara Espera Estamos a vir Estamos a vir Eu não tenho Café milha Mas o que é que você Não tem café milha Não Bárbara Estamos a vir Estamos a vir Já Estamos a vir Mauro vem Para de ligar Sim Não Foram lá para dentro Vai correr tudo bem Pronto Bárbara Que harmonia Lhe traiu como a branca Pronto Nós conversamos Reunimos familiarmente Ah não dá muita confiança Nessa Telefona no Adão E fala para vir Dar o dinheiro Nessa senhora Não mas qual dinheiro Vai dar dinheiro de que Ela Ela Essa Qualquer mulher Que vem procurar O ex-amore O interesse No máximo Mas Bárbara Como é que nós Podemos resolver Essa É dinheiro Vai ver Às vezes ela não é dinheiro Que ela quer Tem cara de rica Branca também Velha Branca no mesmo É igual a negra Bárbara Me diz comigo Então esse Felipe Eu não tenho Café milha Não tenho café milha Eu também não tenho Tirando esses mesmo Só Governo me abandonou Só me pagam 23 mil Mas olha Eu como não tenho onde ficar E vocês não querem Que eu fique aqui Bolinha não faz isso Como é A dona Bolinha Não quer que eu fique aqui Sim Eu até entendo Parte-se-me o coração Mas pronto Assim uma coisa básica Eu não sei como é que está o câmbio hoje Ah eu sei Liga a calculadora Mauro Liga a calculadora Que a tia quer Não trouxe os outros Bem uma coisa básica Assim para eu sair daqui Comer qualquer coisa Um hotelzito Uma coisa assim Quanto é que está o câmbio mesmo? Não diz em euros Em euros Quantos euros que é Eu vou fazer converter aqui em quantos? Em euros assim uns 2.500 euros Isso é uma coisa básica Não euros não O nosso dinheiro daqui Se for Um milhão e É Um milhão e Um milhão e Olha ele até Gostou da notícia Bolinha liga para o Adão Mauro mostre o teu telefone Eu também acho que tem razão A única forma que temos de chutar daqui Essa recordação está me saindo Não No 2 milhões que o tio tem Filho Vem aqui para casa rápido Urgente Antes de dar dinheiro numa Não é assim Mostra aqui Mostra Daqui No 2 milhões que o tio tem Pega o milhão Da na semana Pega o milhão Da na teabolinha Está feio Hoje Você vem aqui em casa Urgente Sim Porque senão vai encontrar Que matei uma branca Sim sim Vem só aquele dinheiro Que você guardou Precisamos despachar algo Estamos à tua espera Fecha a mão É por ali 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 Aqui Essa porta castalho São duas Cristóvão Colombo Essa do meio Obrigado Mamã Sim sim Ai ué mamã Os teus gostos Andai-se com os periquitos Como Você está vendo Com a cabeça Não A Bárbara Quando era menina Quando era assim Menina pequena Não Ela está velha Já Quando era menininha mesmo Aquelas miúdas bonitinhas A Maria Eugênia Era linda A Bárbara Foi bonita Essa Bárbara Portugal Todo mundo Eu quando cheguei Aqui em Angola Estavam pensando Eu sei que o presidente Era eu Eu só lhe imagino Quando era jovem O pai me ligou O que que se fosse Para dar o dinheiro Deixa agora o dinheiro O dinheiro Não O dinheiro não está aí O dinheiro não está aí Não vai Não vai O filho vai ver a mesma coisa com o pai Mas isso é normal É que ele é Virgem Traumatizado É o que filho Traumatizaram virgem Nunca vi mulher Numa Viu Velha É o que Mamã É o que Se nós só vimos aquilo Ficamos assustados Ele que viu outras coisas Pai Vem aqui Eu disse Saia ainda Começa a namorar Eu quero Aquela senhora tem Tem Ela tem Você entrou na casa de banho Acha que ela não tem Evite Nunca viu A senhora tem Claro que tem Mamã Mamã É nesse momento Que você pai Tem que falar Explicar Tô Tô filho Ele nunca viu Sim Explica que homem é assim A mulher é assim Sim Filho É É normal Mas ela tem Pai Ela tem Tá bem Papá sabe que ela tem Ela sempre teve Porque é diferente de homem Eu vou ir lá Filho Eu vou ir lá Bolinha não vai lá mais Não Se ela tem a mesma coisa aqui Eu não vou lá Eu concordo Porque eu fiz a bolinha Ela tem É normal Eu tava te falando Não Mas o pai não tá percebendo Que ela tem Sim Eu já vi aquilo Quando era mais moça Não é agora Que você tá Ela tem Sim senhora Obrigado Obrigado Mas o doutor Você já tivesse câncer Não Vai Não Ainda Ainda Graças a Deus Eu faço sempre a palpação É importante É importante O que filho Posso pensar A vontade É que ele entrou ali dentro Enfim Com licença E viu Entrou e viu Viu o que Viu tudo Tá a dizer que você tem Viu o que então O que é que viu Olha a Bárbara Olha o que é que vão pensar de nós Seja mais Seja mais Fica ativo Concentra Nunca viste aquela coisa O que é que o rapaz viu Sempre o Mauro te falou Tira a virgindade Não tira Agora a vista assustaste Mas aquilo assim não mata E quando você aprender a usar Você vai ver que vai querer várias coisas Ouviu Eu também A primeira vez que vi Não acreditei que estava a ver Mas Oh rapaz Chega pra lá Chega pra lá Eu não sei Parece que me vai bater Mas é o que filho Tudo bem que nunca viste Mas também não precisa ficar assim O senhor Não pode passar aqui E enganar toda a gente Mas quanto senhor E nada como Não entendo nada do que ele está a dizer Bárbara 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 Mamã Mas você Afinal te veste relações Afinal te veste Bárbara Oh bárbara 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 Você sempre foi bonita Tá usando a peruca pra quê? Esse é o homem Esse é o homem Esse é o bárbara Esse é o bárbara A mulher quando tem ciúme A mulher quando tem ciúme Vê a mulher com cara de homem Você não sabe que isso é bárbara Fala então com o bárbara Bárbara Pronto já A minha família é assim mesmo Tá? Tá se a ver? Sim Mas porquê que mentiu Mas a tua mão também tem muitos pelos Você é homem Mas oh senhor Qual é a razão que te fez isso? Mas espera aí Você é a bárbara ou o senhor? Eu acho que já não dá pra esconder Sou um cão de uma figa Afinal te veste Afinal o quê? A verdade é esta A minha avó Eu sou muito parecido com a minha avó E a minha avó Foi ela Que namorou mesmo com o senhor general E ela contou umas histórias Ah O senhor general Pensaste já que tem muito dinheiro Pois Se disfarçaste É verdade É verdade Então leve essa senhora Para não te matar Para não te matar Bolinha, bolinha Vai lá Vai lá pra Você Ah Bárbara Bárbara Mas Ô mamão Você não tem juízo Porquê que a bárbara me fez isso? O tio Eu disse que vi Ela tem Mas é ela ou ele? Pronto Todos são Iguais Sim, sim Alô Sim Jamba Jamba é um amigo aí da Força Aérea Sim Mas pesa um monte de quê? Sim Momento só Momento só Sim, sim Tem mais Pessoas queiram contribuir Contribui em quê? De quê? De quê? Tá bem Vou falar um tio para vir buscar Falar o quê? Ele disse que o tio foi dizer que o Dadão morreu Contribuíram o dinheiro e deram O dinheiro O dinheiro que você trouxe É do óbito do Dadão Dadão já morreu O pai Pai vem Tom se sentir man Pai Ha, 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 ha Aplausos Tchau Tchau